Eu quero falar com a Silvana que tá quietinha, faz isso. Onde é que você... Ah, tá na cozinha, imagina. Onde é que ela aí está? Na cozinha. Ela tá até limpando a boca, ela deve ter comido tudo. Fala, Silvana. Comi todo o chocolate dessa. Deixa eu limpar minha boquinha aqui. Tá uma delícia. Brincadeira, hein, gente? Não é pra comer, não. É só pra passar no rostinho, não é? Não é? Comer eu vou comer aqui, porque hoje o chocolate tá me perseguindo. Vamos ter mais chocolate. Esse sim, comestível. Eu tô aqui com a chefe, a Miriam Lascani. Desculpa, cortei por dentro. Cadê o Lascani? Lascani. Miriam Lascani. Lascani o que que é? É árabe. Árabe. Na verdade, ciro-libanês. É. Miriam Lascani. Miriam, tá certo isso daqui? Pop cake? Pop cake no copo de sorvete? É isso mesmo? É, exatamente. Por que pop? É, você me perguntou isso, eu falei, boa pergunta. Eu acho que é por causa do tamanho dele. Ele tem o tamanho pop, que é, que nem a pipoca, que é um nome inglês, né? Pop de pequeno. Então ele fica uma bolinha. Vamos, só pra entender, pra vocês entenderem o que que ela tá falando, é isso aqui, tá vendo? Essa bolinha, mostra pra essa câmera, pode ser? Aqui, tá vendo? Essa bolinha que ela tá falando, do pop cake. Só que pra chegar a isso, tem um processo. E o processo está aqui. Mostra pra gente, Miriam. Bom, a gente precisa, pra fazer, a gente tem que ter um bolo. Um bolo já feito, pode ser até... Esse aqui, é um bolo de chocolate? Exatamente. Esse doce, ele foi inventado por quê? Sabe quando se faz festa, você sobra o bolo e aí você acaba querendo, não quer jogar o bolo fora e você inventa outra coisa. Então foi inventado esse pop cake. Então é uma sobra de... É uma sobra de bolo. De bolo, é isso? De bolo, é. Mas tá vendo, é só a massa, né? Só a massa. Não tem recheio nenhum. Não, não, mas pode ter o recheio. Pode ter o recheio. Você só tira, por exemplo, se tiver um bolo com cobertura, elimina a cobertura e usa só o bolo ou só o bolo. E pode comprar pronto também? Pode comprar pronto também, mas esse daqui é feito com a sobra do bolo. Com a sobra do bolo. Com a sobra do bolo. Ah, eu não sabia disso, interessante. Lá em casa não vai fazer nunca esse bolo aqui. Porque não sobra nada. Não sobra nunca, amor. Esse é caguloso. Então, sobra do bolo de chocolate, depois de uma festinha, aí mistura com alguma coisa, Isso, mistura. Aqui eu trouxe um creme de chocolate. Esse aqui? É, um creme de chocolate. Que creme é esse? Você compra pronto, você faz? Não, você faz um ganache caseiro mesmo. Como é que faz o ganache? Você derrete o chocolate e acrescenta um pouco de creme de leite. Mas é aquele chocolate para cobertura ou qualquer chocolate? Qualquer chocolate. Qualquer chocolate. Derrete ele na panela mesmo? Derrete ele no banho-maria. E põe uma caixinha de creme de leite? É, tem que ter 300 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. Aqueles de caixinha mesmo. E tem que deixar nessa consistência? Nessa consistência. Ah, o ganache assim fácil? É. Um nome tão difícil, né, Zeca? Pois é. Para uma coisa tão fácil. Tão simples aí, ganache. E é sofisticado, né? Eu vou fazer um ganache para você, vou te convidar. Ah, Zeca, olha como eu sou chique e fácil de fazer, gente. Então. Aí você mistura? Isso. Você pode fazer? Eu vou segurar o microfone aqui, Branca. Pode, Zeca, segura. Aí ele não come, é bom? Deixa ele com a mão... A gente pega o bolo, tem que... Esfarela ele? Esfarela o bolo todinho. Ah, olha que interessante. Porque tem que deixar ele para ele depois virar uma massa. Tem que ser uma massa bem macia, né? Tem, pode ser. Até brownie dá para fazer. Com brownie é? Porque é massa mais durinha, porque isso daqui ele amolece. Mas você pode colocar ali... O ganache amolece? Amolece. Amolece. Ele faz ele ficar consistente, né? Consistente. É. E você pode usar também outros sabores de bolo. Qual que é sabor de bolo? Ah, mas acho que chocolate, né? O que pode usar? De baunilha? Baunilha, morango, nozes, abacaxi, limão. Só não pode colocar fruta. Ah, ia falar isso aí, não pode? Não, não pode. Senão ele vai ficar aguado. Não pode colocar fruta em pedaços? Só se for desidratada, então. Só se for desidratada. Ah, tá. Aí depois dele assim, ó, que ele vira uma farinha de bolo. Vira uma farinha, tá. Aí você pega o ganache. Que nada mais é que o chocolate derretido. É. Com um pouco de creme de leite. Exatamente. Né? Isso. Ele gruda na mão assim, dá aquela sensação de desespero, mas... De desespero. Sabia que eu tenho esse desespero? Você tem? Gente, eu acho que não vai mais sair da minha mão. É. Que vai virar uma bola na minha mão. Dá aflição, né? É, mas ele sai. Eu falo, não vai dar mais pra fazer essa receita. Desespero, a vontade de beliscar azulejo. É. Não é? Aí você vai apertando ele. Vai apertando. Numa vasilha assim mesmo. Isso, numa vasilha. Uma vasilha funda de preferência, né? Se quiser apertar, ele... Ó, tá vendo? Ele vai... Já vai dando a consistência, né? É, já vai virando uma massa... Mais consistente. Mais consistente. Gente... Pelo jeito é rapidinho de fazer, né? É, porque é fácil. Muito fácil. Eu não sabia que era assim tão fácil. É. Com esse nome pomposo, né? É. Cupcake, ganache. Você fala, nossa, vou passar o dia na cozinha. E dá pra você fazer tranquilamente. Né, Miriam? Dá pra fazer. Aí você vai pegar o bolinho. Ele já tá, ó. Já tá na consistência boa. Porque se você apertar ele assim, ó. Ah. Ele ficar com a marca do dedo. É a consistência ideal. Já é a consistência ideal. Ah, entendi. Aí eu costumo fazer assim. Ou você faz, se você não tiver um pegador que nem o dente de sorvete. Ah. Você pode pegar a coisa, só que você tem... Pra ficar todos do mesmo tamanho, eu uso isso daqui. Pegador de sorvete. O pegador de sorvete. Tá. Você põe ele aqui dentro. Assim. Certo. Aperta. E... E tem que ter essa pulseirinha aí. Senão não dá certo, né? Nessa pulseirinha aqui, na verdade, que não deu tempo de eu tirar. A pulseirinha é pra dar sorte, pra não desandar. É. Então, sempre uma simpatia. Essa pulseirinha aqui é o meu amuleto de sorte. É o amuleto de sorte. Aí eu deixo ela aqui. Aí você faz as bolinhas. Isso. Ou se você tem em casa um pegador de sorvete, muito bem. Ui. É. Se não, você pode fazer... Você tem que fazer o curso pra poder mexer no saído. Deu na cozinha, já deu pra perceber que eu sou... Aí, ó, você... Vai com a gravidade. Aperta aqui. Ah. E vai enrolando até virar aquelas bolinhas. Aí, o que você vai fazer pra ele ficar numa consistência boa? Depois que você enrolar ele, você deixar eles tudo do mesmo tamanhozinho. Bonitinho. 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 Você faz o quê? Coloca na geladeira. Ah, põe na geladeira essa massa, assim? Põe. Ah, eu tô escutando um barulho aqui. Alguém tá quebrando alguma coisa na nossa... Chegando. Ah, falou em comer. Falou em comer, coisa boa. O Décio já vem correndo, né? É que eu vi esse baldinho aqui. Esse é de verdade? Esse é o já o pronto. Ah, eu pensei que fosse de mente. Eu pensei que fosse cenográfico, porque em televisão, gente, nem tudo é verdade. Pode morder ele pra você ver. Nem tudo. Não, obrigado. Mas... Vai, o Décio é a nossa cobaia, entendeu? Vai que ele me morde antes, então... Não, pode morder. Não, não, eu sei. É lindo. Mas o que eu queria saber é o seguinte. A apresentação, então, pode ser feita assim, né? Que é muito interessante, né? Olha que lindo, no baldinho. Esse é o jeito que fica paradinho também. É o pote... É uma casquinha de sorvete, né? É o balde, né? É o baldezinho. E aí dentro vem aquele granulado colorido. Chocolate granulado. Colorido. E cravado nele, então, os quatro... Me ajuda aqui, Décio. Ó, gente. Ó que interessante. Porque aí, mostro pra essa câmera aqui, porque aí, como ela disse, dá pra deixar em pezinho, tá vendo? E eu segurando dois, assim. Ó, eu tô fazendo comida, vem todo mundo. É que quando tem coisa boa... Até agora ninguém me deu nem boa tarde. Quando tem coisa boa pra comer, ninguém me chama. Se você chegasse na hora, se você chegasse na hora, a gente tem que chamar lá. Tá receita, tá receita. Nenhuma escrava. Faz uma coisa. Me dá teu microfone e toma isso daqui. Come, pronto. Mantenha a boca ocupada. Ah, o Franzi não me deu nem boa tarde. Desculpa atrapalhar. Ó, 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 ó. Pessoal, desculpa atrapalhar vocês aí. A gente vai continuar aqui a nossa receita. A gente tá mostrando a receita aqui, ó. É insensão gulosa. Desculpa atrapalhar. A gente tá mostrando a receita aqui. Quieto. Eu pensava que fosse aquela massa pra passar no rosto da moça que tá ali. Desculpa. Ah, não. Essa daí é outra matéria. Desculpa. Desculpa, você vem aqui pra bagunçar, é. Os dois quietinhos aqui. Eu tô só olhando. Então, peraí, peraí. Essa moça não sabe o período que ela corre. Fora do lugar dele. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não tem ideia do período que ela corre. Diretor, bota lá dentro disso aqui, já. Nosso apelido é PC. De PC Copata. PC Copata. PC Copata, ótimo. É um geodéstimo. A gente vai comer depois. A gente tava na geladeira, não é, Miriam? É, tô na geladeira. Ô, Miriam. Eu deixo uma hora. O que você tá fazendo que você ainda não deu a receita? Não, ela tá tentando dar. É, você não tem jeito de pedir. É possível, assim. Não, eu não aguento. Tem jeito de que eu dar e não consegue. Tira aqui. Confisca. Confisca o microfone. Diretora, toma aqui. Tó, Flavinha. E encha a boca aí, fica quietinha, senhora.